Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra estar contando pra vocês uma lenda bem antiga que a minha avó me contou e eu acho que você deve ter escutado provavelmente da sua avó também e é uma lenda que vem passando de geração em geração e é claro que a gente não vai deixar morrer então você quer ouvir essa história? Quer ouvir essa lenda? Vem comigo! Roda a vinheta! Bem gente, essa lenda é o seguinte, dizia minha avó que no interior, bem distante, morava várias mulheres e uma delas teve um bebê, teve um bebezinho e porém o bebezinho dela amamentava e mamava muito e quando era de noite, muitas vezes ela estava cansada e ela colocava os seus pra fora e colocava o neném pra mamar e dormia. Só que uma certa vez começou a acontecer algo diferente, o bebê dela começava a chorar durante a noite e ela colocava os seus pra criança mamar e a criança logo se calava e todas as noites isso acontecia, a criança chorava, ela colocava os seus pro neném mamar e a criança se calava e ela nem abriu os olhos, continuava lá dormindo e era assim a noite toda mas uma certa noite aconteceu algo diferente, eis que ela botou os seus pra fora, o menino começou a chorar e sabe o que é que estava acontecendo? Na realidade, não era o bebê que estava mamando não, era uma cobra quando chegava de noite a cobra, quando chegava de noite a cobra escutava o sonzinho da criança chorando e ela vinha se rastejando, botava a boca lá no peito da mãe e botava o rabinho dela ó na boquinha da criança e ele ficava chupando pensando que era o leitinho e ficava caladinho e a cobra sabida ficava mamando e a mãe por não abrir o olho pra acordar e ver seu filho, ela não percebia porém um dia de manhã, o seu vizinho que saia cedo pra trabalhar quando ele passou, ele viu a cobra saindo de casa então ele se desesperou, chamou ela, avisou a ela ela procurou, olhou, porque assim que a cobra tirava o rabinho, o neném começava a chorar e ela acordava porque já era dia e ela pensou, ai meu Deus, será que mordeu meu bebê? olhou e não tinha mordido o bebê dela e no outro dia, novamente, a mãe pegou no sono a cobra veio rastejando, botou o rabinho na boca da criança e ficou mamando e de manhã cedo, quando a cobra já estava com o bucho ó, bem cheio ela ia se embora e o homem novamente viu a cobra ele disse, tem algo errado acontecendo e a mulher então resolveu ficar de olho quando chegou de noite, ela foi dormir, o neném começou a chorar ela colocou o peito novamente pra fora e a cobra veio rastejando botou a boca no peito dela, botou o rabinho no bebê e daí então ela lembrou do que o homem falou pra ela observar durante a noite onde é que a cobra estava entrando e ela acordou quando ela olhou uma cobra a cobra estava mamando e ela se desesperou se começou a gritar daí então os vizinhos vieram e ó matou a cobra e desde então, todas as mulheres que moram no interior elas tomam muito cuidado quando vai dar de mamar a criança, elas ó abrem o olho e agarram bem o filhinho porque senão a cobra pode vir e mamar na mamãe não pode, tem que estar de olhos bem abertos isso é uma lenda que os adultos os senhores de idade nossos vovozinhos que Jesus já guardou minhas duas avós eles nos contavam porém, a gente for pesquisar vai escutar várias pessoas falando que já viu isso também será que é verdade? sim ou não? hum, será que alguém já ouviu uma história assim? e aí, conta aí e vocês, gostaram da história de hoje? uma história pequenininha simples, mas um pouco assustadora já pensou acordar de madrugada lá com a cobra? quero não! então foi esse o vídeo de hoje um beijo muito especial espero que vocês tenham gostado se não for inscrito, se inscreve no canal e deixe seu like mas se você estiver dormindo e de repente estiver acordado lá com dois pontinhos ó, fica de olho a cobra tá por aí é melhor deixar de preguiça e acordar pra dar de mamar a criança sentadinha até pra não correr risco de engasgar um beijo tchau 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 tchau